Brasil, confirmado na reunião do G7, e alguns temas que vão ser discutidos entre o Brasil e os outros membros não são muito, digamos assim, confortáveis pela posição brasileira e pela posição dos outros membros. Temas como, por exemplo, meio ambiente e questão da guerra da Ucrânia pode gerar alguns conflitos nessa reunião. Notícias importantes também relacionadas à China, que está mandando um monte de embarcações, caças, cumprindo a ameaça que fez contra Taiwan por conta da visita da presidente ao Kevin MacArthur, vamos discutir um pouco mais sobre isso, e também depois dos vazamentos que aconteceram ali de documentos sigilosos americanos, mais de 100, confirmando algumas questões sensíveis da participação americana na guerra da Ucrânia e uma intenção também de interferência no mar da China Meridional e também no Oriente Médio, o Pentágono demonstra certas preocupações e isso pode abalar confiança e antigos aliados. E para finalizar, bem importante, preocupante também para Israel, a gente teve novos ataques hoje acontecendo da Síria em direção a Israel, que já respondeu, e até o Erdogan, presidente da Turquia, falando em fazer uma aliança do mundo muçulmano contra o Estado judeu, extremamente perigoso para o país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? Arroba Prof Andrali Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira também contribuir financeiramente aqui para o canal, pessoal, para que eu continue produzindo conteúdos diários e tal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição via Chave Pix. E, claro, curso mais completo do Brasil de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é pré-vestibulando, interessado, concurseiro, enfim, pessoal, o link na descrição. Você tem ali, pessoal, toda semana, aulas novas sobre temas sensíveis da geopolítica internacional, a questão da Nicarágua, a questão das Coreias, da Goro Carabá, enfim, tudo o que você possa imaginar. Resumos mensais, além do curso completinho de Geografia, com mais de 1.200 exercícios, com um gabarito comentado, e, claro, a possibilidade de conversar comigo também, para solucionar possíveis dúvidas. Beleza? Pessoal, muito baratinha, menos 70 centavos por dia, vocês não vão se arrepender. Beleza? Então, bora lá para o vídeo. Seguinte. A gente teve hoje, né, pessoal, na verdade, desde ontem, né, a confirmação por parte do próprio Fumio Kishida, para quem não sabe, a liderança hoje do governo japonês, que ele convidou, sim, de fato, o presidente Lula para participar nas reuniões do G7. O G7 é aquele grupo que faz parte hoje dos países mais ricos, mais desenvolvidos, industrializados do mundo, tá? E eles hoje, claro, eles estão com uma premissa muito mais para os Estados Unidos, para a União Europeia, etc. Ou seja, numa geopolítica muito mais ocidental do que oriental. Queria, convenhamos, mesmo que alguns países, como o Japão mesmo, tá? Não tenham conseguido cumprir a promessa de estabelecer um preço ao teto do petróleo, por exemplo, foi uma proposta que eles tiveram. Eles estão se unindo também para discutir questões sensíveis à guerra da Rússia e Ucrânia, e sempre se colocando, claro, do lado dos ucranianos. E o Brasil, de novo, né, a gente tenta adotar uma postura de neutralidade, já condenamos a invasão da Rússia. Por exemplo, o Lula, ele acabou de falar, por exemplo, que a Rússia foi errada em invadir os territórios, Zaporizia, Lugansk, Donetsk, Kershom e tal, mas que o Zelensky também não pode ter tudo. Ou seja, se o Zelensky, ele acha que ele vai retomar a Crimea, que ele vai entrar para a OTAN, isso também não deveria ser permitido. Isso vai frontalmente contra o que a própria Ucrânia coloca, aliás, a Ucrânia até já negou nessa proposta de paz feita pelo Putin, que seria ceder o território da Crimea e a promessa de uma neutralidade, mas, e vai contra o G7 também. E o G7, na reunião que vai acontecer, eles vão discutir, primeiro, galera, a questão da Ucrânia, a questão da segurança alimentar e também a questão do clima. Na segurança alimentar vem outro problema. Por quê? A gente tem hoje a possibilidade de fechar o acordo do Mercosul-União Europeia, sendo que a União Europeia fica adotando uma série de medidas protecionistas alegando segurança alimentar, alegando que não pode, por exemplo, prejudicar os agricultores locais, que tem que manter o mínimo de produção interna. A segurança alimentar mundial está sendo afetada, por exemplo, na guerra Rússia-Ucrânia, em que o Brasil se posiciona de uma maneira e o G7 de outra, percebe? E, por fim, a questão climática, por exemplo. Percebe que tem discordância em todos os pontos, né? Na questão geopolítica da guerra da Ucrânia, na segurança alimentar e também na questão climática. É fato, por exemplo, que, oficialmente, pelo menos, a União Europeia se recusa a fechar o acordo com o Brasil, alegando que o Brasil não respeita povos originários e desmata o meio ambiente. Mesmo que, na fala, a postura do atual presidente, pessoal, seja diferente do presidente anterior, se você for pegar os dados, por exemplo, fevereiro foi o pior mês da história da Amazônia. O Cerrado, por exemplo, também, pessoal, dados péssimos. A Amazônia, se não me engano, foi o pior, foi o segundo pior da história. Então, assim, claro que o governo é legal, porque é muito novo, tem que mudar as políticas públicas, ainda tal, né? Mas, na prática, o que a gente vê é que os dados estão bastante negativos. Então, assim, por mais que o Fumic Shida tenha mostrado, né? Não, vou trazer o Lula, porque ele é um cara experiente, sabe negociar nas questões geopolíticas internacionais, pode ser que, dependendo da maneira como o Brasil se posicione, ele seja o contraditório numa reunião que todo mundo pensa de maneira mais ou menos homogênea. E lembrando também que o Brasil vai se reunir com os chineses, está indo agora no dia 11, e depois se reúne com o Sergei Lavrov, da Rússia, aqui no Brasil. Ou seja, uma postura muito mais pro BRICS do que pro G7. Pode ter, pode dar problema nisso aí, galera. Vamos ver o que vai rolar nessa reunião do G7, que vai ser só no mês de maio. Outra notícia, galera, que é importante, está ligado à visita da presidente Taiwan, a gente discutiu aqui no vídeo, né? Foi fazer uma visita à Belize e Guatemala, na América Central, e antes de retornar a Taiwan, passou pelos Estados Unidos, na biblioteca Ronald Reagan, e se reuniu com Kevin MacArthur, presidente da Câmara, né? Que é um republicano. E isso quebra aquele paradigma, como eu já disse pra vocês, de Estados Unidos reconhecer uma única China. Pô, se eu negocio com Taiwan, que não se considera um território da China, eu estou reconhecendo uma área separatista, segundo os chineses, da República Popular da China, uma área que não deveria ter soberania, tá? E a própria China, República Popular, falou que se de fato essas reuniões acontecessem, consequências muito negativas aconteceriam para Taiwan. E essas consequências estão acontecendo. Depois de anunciar, por exemplo, exercícios militares bem significativos, do dia 9 até o dia 11, esses exercícios estão acontecendo. Inclusive, a quantidade de embarcações e de aviações não se via, pelo menos desde a visita da Nancy Pelosi à Taiwan, ou seja, essa política de retaliação. Só que as declarações de Taiwan e do Kevin MacArthur estão bastante fortes. Os Estados Unidos, por exemplo, vendo essas movimentações muito grandes dos chineses, anunciaram que a China tem que ter moderação e que os Estados Unidos estão acompanhando de perto as movimentações de Pequim. Lembrando que as parcerias, elas estão acontecendo muito significativamente, é com a Austrália, é com Nova Zelândia, é com as Filipinas, por exemplo, exercícios conjuntos já anunciados, é com a Coreia do Sul, por exemplo, também exercícios comuns já anunciados, é colocando armas no Japão. Ou seja, os americanos têm um imperialismo, umas bases bastante significativas, e isso só aumenta a tensão regional. Os Estados Unidos pediu cautela e moderação nas atitudes chinesas. E é fato que a China já violou o estreito de Taiwan, é que a China não considera essa violação, porque acha que Taiwan é seu território, mas já violou uma série de vezes, desde a visita a Kevin MacArthur. O Kevin MacArthur, inclusive, respondeu, colocando que os chineses, que quem é o presidente da Câmara dos Estados Unidos, é ele, e que não é uma atitude da China com exercícios militares, ou qualquer outro tipo de retaliação, que vai amedrontar as suas atitudes. Tivemos notícias também, pessoal, importantes relacionadas ao vazamento de dados, que eu também relatei aqui para vocês no vídeo de ontem. Os Estados Unidos tiveram vários dados vazados ali em redes sociais, Twitter, ForShare, enfim, essas coisas. E desses documentos, embora a Ucrânia e os Estados Unidos, que sejam os maiores interessados nos documentos vazados, relatem que alguns dados foram inflados ou eles foram reduzidos para dar um parecer mais favorável à Rússia, por exemplo. Os Estados Unidos falam, de maneira oficial, que já tiveram 200 mil soldados mortos ou feridos na guerra. Segundo esse documento, o número de mortes caía para 15 a 17.500. Então, pode ter rolado algum tipo de adulteração por parte dos russos ou de quem vazou esse documento. Os americanos alegam que são os russos. Só que outras teorias começaram a circular e eu quero mostrar para vocês porque isso pode ferir um pouco os Estados Unidos. Primeiro, não é fácil. A gente está falando da inteligência, a galera americana, e do Five Eyes, né? Ou seja, a gente está falando de países super desenvolvidos que gastam muito no aspecto militar, inclusive de defesa de inteligência. Ter o vazamento desses dados somente com a Rússia querendo, olha, galera, é difícil, hein? Então, muito possivelmente, algum tipo de militar, agente, político, alguém que faz parte da segurança deve ter vazado esses dados. E por que vazaria nesse momento tão conturbado assim? Será que é porque está cansado da ajuda dos Estados Unidos, a Rússia? Pode ser, galera. É uma das teorias que estão surgindo, tá? O Biden, de fato, ele está comprando essa proxy war e ele está fazendo, ou seja, essa guerra por procuração e está ajudando muito os ucranianos. Coisa que os republicanos, a gente está falando tanto do Ron DeSantis quanto do Trump, já anunciaram que não vão fazer caso sejam presidente. Então, será que esse vazamento vem no sentido do Biden? Não dá para ver que não interessa mais para o povo americano, está saindo muitos gastos militares, enfim, não sei. Mas até que mostra uma certa fragilidade. E claro que a culpa, ela pode acabar indo para os outros faivais, né? De Canadá, Nova Zelândia, Austrália, por exemplo, e o Reino Unido. E aí? Quem for responsável por esse vazamento? Os americanos vão conseguir saber? Se eles não souberem, talvez isso reduza o número de informações compartilhadas com os outros membros, o que vai enfraquecer, inclusive, a logística entre eles. Pô, galera, se você não compartilha informações porque você suspeita de vazamentos, é difícil você conseguir estabelecer políticas geopolíticas de interesse comum, percebe? Sem os dados oficiais. E os dados que foram divulgados, eles são, sim, importantes para os russos. Em relação a prazo de treinamento, aonde estão ocorrendo os treinamentos, quais armas vão ser utilizadas, o que vai ser cedido, até o dia 30 de abril, por exemplo, algumas coisinhas, até o dia 31 de março, né, já foi, outros batalhões já foram treinados. Então, são todas informações sensíveis. E lembrando que, além disso, tem mais coisa de Oriente Médio e China com intervenções americanas. Ou seja, foi um golpe duro, vai, digamos assim, na estratégia dos Estados Unidos. E, para finalizar, galera, a notícia talvez mais importante, né, que é uma aliança feita entre o mundo árabe ou o mundo muçulmano, principalmente, é que é difícil colocar isso porque tem muitas divergências, né, mas contra Israel. A gente já teve ataques, né, desde que Israel, e aí, de novo, né, professor, por que que Israel invadiu a mesquita de Aqsa? Segundo Israel, que estava acontecendo ali, não eram rezas, foram pessoas que, financiadas pelo Hamas, pelo Hezbollah, financiadas também pelo Irã, que eles fizeram uma espécie de barricada, fecharam a mesquita e começaram a atuar cânticos contra Israel e não mais rezando. Aí, Israel, para defender, inclusive, segundo Israel, tá, defender, segundo os palestinos que queriam rezar, eles abriram a mesquita, tiraram todo mundo à força, prenderam mais de 300 ali pessoas. Só que as imagens que circulam são imagens de grande violência. Israel alega que só estava praticando a violência contra os palestinos mais exaltados, que estavam entoando cânticos contra Israel e que estavam fechando a mesquita, enquanto o mundo, grande parte do mundo, inclusive muçulmano, considera que foi uma violação do espaço sagrado para os muçulmanos, inclusive, não permitindo a reza em pleno período de Ramadã, tá? Então, a narrativa foi criada. Isso é fato. Quem está certo, a gente tem que ter mais detalhes aí nos próximos dias, né? Mas, como retaliação, o Hamas disparou foguetes, o Líbano, com o Hezbollah, disparou foguetes, e a Síria, agora foi mais um país que já disparou também. E lembrando que a Síria, ela tem uma disputa com Israel, que é pelas colinas do Golã, que Israel dominou desde a Guerra dos Seis Dias, lá em 67, e que a Síria tem grande parceria com os iranianos. Inclusive, Israel constantemente faz ataques na Síria, alegando que não está atacando a Síria, mas sim militantes iranianos que estão ali, né, disfarçados em áreas de civis, tal, no território da Síria. Israel atacou até o aeroporto de Alepo, por exemplo. E lembrando que a Síria, por conta do terremoto, estava recebendo muita ajuda humanitária. Israel atacou essas posições no aeroporto de Alepo, tá? Só que agora, mais um, entre aspas, aliado foi formado. E talvez de todos, o Irã também, né, que o Irã, cara, uma baita potência militar, pior que Israel com toda certeza, mas uma baita potência militar territorial, econômica, e que inclusive suspeita-se já esteja curando enriquecido a quase nível de fazer uma arma nuclear, tá? Mas o outro aliado, entre aspas, que veio é a Turquia. E olha que interessante, a Turquia conversou com o Irã e os dois tem rivalidades gigantescas. Convenhamos que, por exemplo, a Síria, o Irã, é um grande aliado do Bashar al-Assad. A Turquia considera que o Bashar al-Assad é muito, além de não gostar do próprio Bashar al-Assad, ainda deixa os curdos se organizarem em território da Síria e esses curdos, no futuro, podem atacar o território da Turquia. Alega que é muito complacente, que é muito fraco o Bashar al-Assad em reprimir os curdos. Existem disputas entre Turquia e Irã, por exemplo, numa outra guerra de procuração que é em Nagorno-Karabakh, por exemplo. O Irã, ele é muito mais aliado da Armênia, enquanto a Turquia é muito mais aliada, com certeza, dos Azeres, do Azerbaijão. Então, existem disputas muito grandes geopolíticas entre Turquia e Irã, mas o Erdogan, ele telefonou para a liderança iraniana para garantir que não pode deixar Israel invadir a mesquita de Al-Aqsa. Isso não deveria acontecer e que o mundo muçulmano, ele vai ter que se unir e dar uma resposta à altura contra Israel. Ou seja, eu estou falando de uma coalizão entre Irã, se a gente for colocar, não se pronunciou ainda, mas a Arábia Saudita, por exemplo, fechou parcerias com o Irã, isso é fato, a Síria, o Líbano, a Faixa de Gaza e, galera, muito possivelmente a Turquia, talvez não com ataque direto, mas um ataque indireto ou com financiamento de grupos, como o Hezbollah, Hamas, Hadzlâmica, enfim, contra o território dos judeus. E para piorar ainda mais a situação, pessoal, nesse momento, que deveria ter uma coesão política, mesmo com tudo que vem acontecendo, os protestos continuam acontecendo contra o Benjamin Netanyahu em retaliação à reforma judicial, que não foi anulada, ela foi adiada para ser votada em maio, enquanto ele convence ali a população. Ou seja, falta coesão política interna e os muçulmanos até utilizando parte deles, não todos, claro, utilizando a justificativa da mesquita de Al-Qsa e uma suposta opressão contra a reza, contra a fé muçulmana por parte do exército israelense se mobilizar para atacar um país que está em frangalhos, muito forte, mas que está num caos político interno por conta do Benjamin Netanyahu. E aí, será que Israel vai conseguir sair dessa? Convenhamos que militarmente ele é muito mais poderoso que todo mundo e que por mais que tenha rolado algumas rusgas entre Israel e Estados Unidos, ainda os americanos são um grande parceiro dos israelenses. Será que os muçulmanos, pelo menos os que não gostam do Israel, vão conseguir derrotar o país dessa vez? O que vocês pensam, pessoal? Deixem nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.